Se você é camarada, entra eu entro Eu não temo quem me ataca, nem na luta, nem no jogo Uso braço contra faca, perna contra arma de fogo Aprendi dessa maneira, a encarar o desafogo Praticando capoeira, na pedreira São Diogo Pode vir, pode entrar, que eu me concentro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Pode vir, pode entrar, que eu me concentro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Pra jogar com maestria, é preciso que se adestre Quem é mestre desafia a qualquer poder terrestre Fui aluno em Cabaceira, em Santana virei mestre Foi ao pé da gameleira, na fazenda São Silvestre Onde lá, onde cá, eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Onde lá, onde cá, eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de dentro O tirano que me atiça, vai tomar é suadouro Não engula a injustiça, não atura o desaforo Zum, zum, zum é minha missa, capoeira é meu tesouro Quem pergunta pra polícia, vai saber quem é bizuro Se você camarada, eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Pode vir, pode entrar, que eu me concentro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Onde lá, onde cá, eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Se você camarada, eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Pode vir, pode entrar, que eu me concentro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Onde lá, onde cá, eu tô no centro Vim aqui pra jogar jogo de dentro Onde lá, onde cá, eu tô no centro